Bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar aqui o meu almoço de quinta-feira pra vocês, tá? Vou apresentar aqui o que é que eu vou almoçar hoje, tá bom, gente? Olha só, gente, um arrozinho branco, um feijão branco com abóbora e pé de porco, couro, uma linguiçinha frita e um suquinho de acerola. Hoje é o meu almoço de hoje. Espero que vocês tenham gostado de apresentar aqui o meu almoço. Tá uma delícia! Agora eu vou estar colocando aqui no prato pra vocês verem. O arroz ficou meio que papa porque é um arroz novo, quando a gente não conhece. Muito. Deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui um couro. Aquele couro que eu mostrei pra vocês com pé de porco. Olha só. Olha só. Meu almoço de hoje. Vou estar aqui experimentando aqui meu almoço. Olha, gente, eu sou esquerda. Não sou direita, tô pegando com a mão direita porque eu tenho que segurar o celular aqui com a mão. Aí é o jeito que você é à direita. Hum! Tá caindo já. Pois é. Meu almoço tá uma delícia, gente, ó. Vou tomar um suquinho aqui. Suquinho de acerola natural. Apanhei aqui no quintal aqui da minha mãe, que tem muita acerola. E fiz esse suquinho aqui natural, bem geladinho. Tá uma delícia. Então tá, pessoal. Vamos almoçar comigo. Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.